Galera, antes de você ver o vídeo, já deixa o seu like para ajudar o vídeo E também não se esquece de se inscrever no canal E também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal, galera, e pronto E agora, galera, nossa Me deu esse Fred aqui, mano, matou esse cara, mano, não fui, eu coloquei, sério Olha, tem esse computador aqui, mano, não sei o que aconteceu, mano Agora eu não consigo sair daqui, agora Deixa eu sair daqui Meu Deus, mano, olha Matou esse cara, mano, o que esse cara fez por você, Fred, pra você matar ele, meu Para com isso, mano Ah, não, eu tenho que sair daqui, meu Deixa eu pegar esse chategan aqui Mano, não consigo esse vidro aqui, é antibala, mano Ah, mano, e agora, mano, ele vai me matar, mano Ele tá dormindo, esse Fred Ele, esse cara aqui, mano, esse cara tá morto, né Esse Fred aqui, ele tá de olho branco ainda Mano, tem que sair daqui, mano Ai, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui Ai, meu Deus do céu Fala aí, galera, beleza Então, galera, agora eu tô nessa pizzaria aqui, ó Eu tava lá na minha casa, né Não sei o que aconteceu Tinha um cara que morava lá comigo, né Daí eu achei essa pizzaria aqui, né, galera Então, aquele Fred matou aquele cara Eu não sei como, né Agora eu vou entrar nessa pizzaria que eu tô morrendo de fome, né, galera Então, eu tô carregado com a K47, né, mano Porque dizem que essa pizzaria, os animatronics matam todo mundo, né Então, vamos ver, galera Só que não Eu sei que ninguém caiu nessa, né Porque todo mundo conhece Aquele lugar onde eu tava Não tinha merda nenhuma de Fred Foi o que coloquei Nossa, quem caiu nessa? Não, nem teve graça Isso que eu fiz, mano Então, ó, tamo aqui, né, no mapa Pedi um monte de pessoa, pediu Pra eu me jogar Gmod, né Então, eu acho que Meus vídeos também vai ser de Gmod, tá Porque, tipo, tá tendo pouco FNAF, né Eita lança Eita Tinha isso no jogo? Mano, tem coisa que eu tô esquecendo Porque eu já jogava faz tempo esse mapa Tipo, o som da porta tá fazendo barulho sozinho, ó Aqui, eu não tô clicando esse Eu clico ele e faz isso aqui, ó Então, né Quem nunca viu esse mapa aqui, galera Não, todo mundo deve ter visto, né É no Gmod, tá, esse mapa Tipo assim, os caras colocam Ah, tô jogando multiplayer no FNAF E os caras ficam pensando que é FNAF Do Scott, só que multiplayer Mas não, galera Os caras só colocam isso por causa do clickbyte, né Aqui, eu coloquei já no título Gmod, então Tá, beleza, né O que a gente vai fazer? Vamos desligar as luzes Mas antes Quero... Deixa eu só ver um negócio aqui, né, galera Como que era o banheiro Que faz tempo que eu não jogo Esse FNAF Vai se tem alguém cagando aqui, né Esse FNAF aqui, né Opa Esse strike aqui, né, galera Nossa Então, deixa seu like no vídeo já, né Se você... Tá gostando desse vídeo aqui, né Porque esse vídeo aqui não vai ser tão zoeira assim Que eu não... Assim... Sei lá, galera Não sei como que eu vou editar nesse vídeo Pra ser uma zoeira Opa Que agora não tem nada de zoeira aqui, né, mano Então, beleza Aqui tem o negócio do nariz, não Então, vamos lá voltar, hein, galera Tem pessoa que tem medo, tá Desse jogo aqui Ninguém tem... Mano, quem que vai ter medo desse FNAF, mano? Eu com 11 anos, no 12, né Eu cagava nas calças na hora de dormir Agora não Agora eu tô de boa, né Tem pessoa que pensa Que eu tenho 12, né Eu tenho 14 Eu tenho 15, né Então, eu já desliguei essa luz aqui Agora vamos voltar Agora pra nossa querida sala Que ela tá querendo nós Então, beleza, né Vamos sobreviver Nunca sobrevivi certo, tá Nesse FNAF Eu sempre fechei as portas Sempre Nem ligar pra bateria É porque os bichos não obedecem, né O sistema do jogo Porque ele sai muito rápido Você não sabe como Ele sai rápido Será que a gente sai pra explorar essa pizzaria? Essa Fox aqui dá mais medo É que ela vai pelos dois lados, né Tem que... Que o cara Ah, tem que tocar o telefone Tá, vamos andar pela pizzaria aqui agora, hein Tá, vou observar eles desse jeito aqui Vou observar, né Para de falar errado Agora não Agora eu tô com medo, mano Opa, o Fred Cadê ele? Caramba, já andou Ele tá aqui, ó Ai, meu Deus Oi, Fred O que que é isso? Mano, eu nem relei nele Mano, o que que é isso aí, meu? Ah não, esse Fred ia apagar com bazuca, cara Deixa eu pegar aqui minha bazuca Aqui, ó Estão ligados a essa bazuca que faz Ai, então, né, galera Tem esse bone aqui, ó Ele sumiu Ah não, não, não Fecha essa porta aqui já, né, mano Não sou trouxa Tá, beleza Ó, ainda bem que você não tá me matando, né, Fred Essa chique tá mais obediente, hein, galera Tá muito obediente essa chique Você não sabe como Meu Deus, a Falk se correu Não correu, não Nossa, eu tô de lado aqui Nem tô olhando direito, né, mano Galera, eu vou dar melancia pra essa chica, né Já deixei ali no chão, aqui, ó Tem uma melancia no lado dela Por quê? Porque é o seu presente dela Pula-se aqui, mano Por que eu não tô conseguindo pular? Tá, eu vou dar pra ela essa melancia aqui, ó Então, ó, chica Você merece uma melancia Não sei se você gosta, né Mas toma aí, né Então, beleza Cadê Cadê o bone? Ele saiu, né Cadê ele? Mano, cadê o bone, cara? Fred, Fred Não me mata Que susto, mano Sai daqui Nossa, mano Fecha a porta aqui Pera aí Tá, Falk, você não tá saindo Só falta estar na sala das cabeças, né Eu sabia que ele tava na sala das cabeças, né, galera Toma essa aqui, mano Pra você ver Nossa, mano Eu quase me matei Eles são de ferro, né Então, vamos sobreviver certo Essa noite aqui Eu não tô de palhaçada, tá Só vou deixar a câmera na Foxy aqui Que eu tenho medo dela Fred, você não tá saindo daí, meu Então, beleza, né O meu cubo já tava certo Nunca passei de noite, tá Me desculpe, mano Nunca passei de noite Mano Tá chato, hein Ai, meu Deus, a Foxy Corre, corre Ela tá saindo Calma, calma Olha Ela tá saindo, meu Não, 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 não Calma Vamos ver se eu consigo fechar a porta Vê na hora que ela vinha Ai, meu Deus Ela tá aqui Eita Errou aí, né, parça A Tica saiu, hein Isso mesmo, Tica E a melancia Mano, ela não comeu a melancia, mano Vou destruir, então Então, galera, se liga Vou entrar nessa ventilação aqui, ó Ficar só observando aqui, né Ué, peraí O Fred tá na cozinha Ó, mano Foi uma boa ideia Será que dá custo Dá um que quebrar isso aqui? Se não dá pra quebrar, mano Não consigo nem atirar, mano Por aqui do buraquinho Que que é isso? Que chato, né, galera Eita, ele saiu Ele saiu Ele tá aqui? Ele tá aqui, galera Peraí, não vou me deixar, hein Eu vou pegar aqui Uma bomba muito boa Pera Essa bomba aqui, ó Ixi, não tô achando Então, bora colocar uma armadilha, né Aqui, ó Não, Fred Não me mata Acho que não vai resolver merda nenhuma Deixa eu colocar aqui Mano, eu não cliquei O que que é isso? Eu nem cliquei, meu Se mão mal, você tá bugado Moral Deixa esse Bonnie aí Será que tem alguém no banheiro? Pera, mas eu lembro Tem um bicho de pelúcia aqui, né Deixa o Bonnie me matar Tá nem aí Deixa o Bonnie me matar Ah, não, não Deixa eu não, deixa eu não Pera, deixa eu voltar Acho que é melhor Todo mundo tá aqui Não, 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 não Calma Ó os passarinhos cantando Desculpa Calma Sumiu, galera Sumiu Viu? Falei que o tiro ia resolver Galera Nossa Bonice Pode sair daqui Ele já saiu Eita Que letra é essa aqui também, ó Que eu não tô entendendo nada Tá tudo de boa, né, galera Mano, nem relo nesses bichos Que os bichos me matam Não tem como dar Seis horas da manhã Não tem como dar Galera Seis horas da manhã Fred Por que você tá aqui também? Então, gente Eu tô jogando esse mapa aqui Porque pediram, né Faz muito tempo E pediram, né Me jogar esse mapa aqui Então eu tô jogando, hein Eu quero tentar passar Nunca passei Nesse mapa aqui, né Pera, eu vou no escuro aqui Se alguém consegue me ver Eita, Foxy Não, não, não Foxy, não Foxy Fufur Deixa eu ver ela correndo aqui Foxy Você vai vir aqui? Deixa ela ir Deixa ela vir Ela vai ver Que que é bom Pegar uma bazuca Aí ela vai acabar a energia Ela tá vindo Ela tá vindo Aí, um, dois, três Ai, meu Deus Morri Não é o bosta Nenhuma Essa bazuca aí Olha a Chica vindo ali Então, galera Eu queria trazer Mapa multiplayer, né Só que Tá muito ruim Porque eu não tô no Brasil, né Eu vou jogar single player mesmo Vou jogar mapas novos, tá Manda um mapa de terror aí Que eu jogo, tá No single player Eu quero ver, né Se você tem um mapa de terror Eu jogo aí, tá Vou jogar o FNAF 2 também E me ver como que é Porque eu esqueci faz tempo Que eu não jogo Aqui está lá das vassouras, né Não consigo pegar isso aqui Eu posso ter remédio Vamos dar pra alguém aqui Foxy, toma aí Peraí, eu não dei direito Ai Não consigo nem bater nela Foxy é uma idiota, mano Não, eu sei que ela é homem Mas eu falo ela Tipo, a raposa Eu sei que a raposa Não é essa menina Tipo Tipo, é Como que eu posso falar A... A... Opa Nossa, mano Tipo Eu tava andando de boa E o Fred me mata Não vai acabar a energia não, galera Nossa, é infinita essa energia Não consigo pegar nem os olhos deles aqui Ixi, acabou a energia, mano Então eu vou levar essa chave pra cá Eu acho que tem que levar ela lá, né Mano, ele tem uma parede visível essa chave Esse cara O Bonnie nem me matou, né Calma Será que ele funciona na saída? Você já vê aqui Então esse vídeo aqui não vai ser tão engraçado, né Porque Né, todo mundo já sabe Como que funciona isso aqui Mas é só pra mim Só pra mostrar como é o mapa também, né Ixi, o Fred tá na minha porta Deixa eles me matar Também Mano, ninguém tá Ninguém tá me matando, né Mas quando eu não tô gravando Eles me matam De boa, né Não sei porquê, né Eles são desse jeito Essas animatronics Ah, a Chica tá aqui, viu Só porque eu tô aqui com a chave E ela tá vindo aqui Você quer a chave? Quer com a minha chave? Meu Deus, mano Não precisa fazer isso, né Cadê minha chave agora? Tá bem no seu nariz Ixi E agora? Como que eu pego a chave? Me ferrei, galera Me ferrei E agora? Vou te pegar cautela Pera, ela tá flutuando Agora que eu percebi Ela tá flutuando Ai, nossa Peguei de boa Tá, o Bonnie Ele não tá me matando Isso que é legal Vamos pra cá Tá, abri Nossa, beleza Mano, muito da hora Galera, quem não viu O mapa do Minecraft A gente copiou Tipo, o mapa do Gmod A gente fez todos os FNAF Nossa, é antigo aquele mapa Então, clicar aqui E vai acabar com a festa Então, galera Dá seu like aí Nossa, eu joguei Não tem como passar de noite Porque vocês viram Que eu fiquei jogando um monte Aí, né E eu quero que o Bonnie Me mata, ó Eu vou dar 10 segundos pra ele Se ele não me matar Vou clicar nesse botão 1 2 3 4 Tá, não me matou Então, vamos clicar Acabou Mano, eu dei 10 segundos Pro cara O cara não me mata Então, ela perdeu a graça É melhor jogar multiplayer mesmo Né, galera Então, tá Não teve tanta gracinha assim Ai, meu Deus Como assim, mano Peraí, eu cliquei no botão Mano, 10 segundos Mesmo dando chance O cara me mata depois Eu clicar no botão Que moleque desobediente Esse Bonnie, meu Nossa, que susto Tipo assim Eu falei 10 segundos E quando eu cliquei no botão Eu esqueci que tinha que acender a luz Primeiro Então, ó Ele voltou rapidão Só faltou a Chica Coitada dela, né Achei que assumiu do nada Esse aqui é o bonzão, né, galera Então, vamos entrar nessa cozinha aqui, ó E faltou algo de Fred Ser mostrado nesse vídeo Então, deixa o seu like Então, eu gostei O de Fred Deixa eu tirar umas fotos de você Não sei se essas fotos Não sei qual arquivo Que essas fotos vai Eu, tipo, sei Eu pensava que era de mentira As fotos Mas é de verdade Eu achei Tem essa câmera aqui, ó Mas aqui tá bifado Agora que eu reparei Nesse detalhe, né Os caras fizeram uma câmera bifada Aqui, né E aqui tem forno O que que tem dentro desse forno? Não tem nada Nadinhas Tem barata E rato, né Isso que é o interessante Tem muito sangue, né Quem que ele matou aqui, né Acho que foi o Popogai Que matou um monte As crianças na cozinha E não é a nossa história Aqui é pra você controlar o animatronic Então, não teve tanta graça Que eu já conheço o mapa também Só que eu não lembrava Os detalhes do mapa só Eita, pera Tem essa foto aqui Nem sabia E aqui, ó Fui eu que coloquei, tá Esse Fred aqui, ó Não tem nada a ver Nenhuma bosta de zoeira Que eu fiz Então, muito obrigado a te assistir Deixa o seu like Se inscreve no canal E, galera Eu vou gravar mods novos Gmod, tá Que tem aí Não é só FNAF Que eu vou gravar Tipo Ah, mas se vocês quiser Que eu grave com mod de FNAF junto Mas vai ter os mapas novo de terror aí Mod novo Tem mod de FNAF novo também É Se vocês quiser ver Eu vou gravar aí, tá Daí pro canal Então, muito bom Se vocês assistindo Deixa o seu like Se inscreva no canal aí, né, galera Eu me matei aqui Porque eu dei vontade Sei lá Então É isso, né Deixa o seu like Se eu no canal Se você gostou desse vídeo E falou Até a próxima E fui